O governador Lúcio Parque, que será o coordenador na CESC, inclusive, agora às 8 horas da manhã, essa primeira reunião do comitê. Eu espero que facilite essa relação. Entretanto, as medidas que nós precisamos agora, que são medidas com relação a leis, com relação a medicamentos, com relação ao fornecimento de oxigênio, essas medidas têm que ser tratadas direto com o Ministério da Saúde. Não dá para criar uma... ou você transferir essa responsabilidade. Os governadores manterão, evidentemente, esta relação com o Presidente do Congresso. Entretanto, a relação com o Ministério tem que ser direta naquilo que demanda ações da saúde. Governador João Azevedo já começou com o Ministro Paraibano, Marcelo Queiroga. Estamos esperando, inclusive, a visita do Ministro, que ficou de Vila Paraíba aqui brevemente, para que a gente possa sentar pessoalmente e discutir detalhadamente mais ações. Mas já tive, claro, desde o início, desejando, evidentemente, boa sorte nessa missão, que é gigantesca, que ele terá pela frente. Mas conversamos, durante um bom tempo, sobre as ações com relação à pandemia... Bloco de Ciências e Educação e tal, professor... O senhor acha que o Ministro, no enfrentamento a essa política de saúde, e no enfrentamento... A primeira vez vai cobrar, sim, do Ministro de Saúde, Marcelo Queiroga. É uma doença terrível, tem uma letalidade muito alta. Entretanto, a forma de enfrentar, ela é relativamente fácil. Porque é possível evitar a contaminação usando simplesmente máscaras. Só que negar esse fato de que a máscara funciona, só que negar o fato de que é preciso manter o distanciamento social, isso dificulta essa operação. O que nós esperamos agora, com a presença de um médico à frente do Ministério da Saúde, que tem essa leitura, e tem dito isso reiteradas vezes, é que a gente possa, nacionalmente, ter uma campanha para que as pessoas entendam que usar máscara, manter o distanciamento social, salva. E correr com a vacinação. Cada vez mais vacinas, vacinas, vacinas e vacinas, que é a arma final e mais poderosa contra a doença.